Nós da Comissão, um canto para Aruba, Suhíme e Bandeira, quero agradecer tanto no Ministério e também no main sponsor, e todos os outros sponsors, para permitir-nos por estar fazendo a atividade aqui para um ano mais. Como coordenador principal de atividade completo, me tenho visto que nós temos um programa sumamente bonito, em cada um, de maneira sempre nos da raciocie. E nós estamos sumamente contentos e orgulhosos de portar e ano aqui, a trope, back then, Aruba Entertainment Center, caminda com nós por vista, com um par de anos atrás, o festival aqui, a dona, um realce grande na cada um de nós artistas no local. De maneira, nós por vista, com o ano passado, cada um de vocês, como prensa, não está presente no festival aqui, para o vosso assado e para uma bonita atividade, com nós apresentar, e, mais claro, caminda com cada um de vocês artistas no assado, que é um finalista, e a noite final, nós adoramos o honor que nós merecemos, caminda com a chegada de um alto clássico, e por um award que recebeu, mesmo com o artista internacional. na entrada, está o atriba Red Carper, e depois de sei, para nós poder tocar o himno de Aruba, para assim, o festival poder começar.